Há quanto tempo já no Davi? Eu já estou nessa segunda fase, há quase um ano e meio, mais ou menos. E é como você disse, o celeiro, né? Monsenhor Jonas, ele deu esse nome ao Davi, de celeiro da evangelização. Então, o lugar onde vai se guardando todas as provisões, onde tudo vai ficando armazenado. E o Padre Jonas também diz, vou parafraseá-lo aqui, que nós temos um arsenal da palavra de Deus no Davi, no celeiro da evangelização. Então, sejam pelos livros, pelos CDs, pelos acessórios, enfim. Tudo aquilo que o Davi, na sua gravadora, na sua editora, no seu núcleo de conteúdo digital, na sua duplicação de palestras, nas suas camisetas, ele cria, se torna um arsenal da palavra de Deus. Porque o nosso objetivo, fim, é a evangelização. Então, nós queremos, em tudo que fazemos de produtos, comunicar o evangelho. Então, seja num acessório, num chaveiro que chega, num acessório para colocar na sua casa, enfim. Essa pergunta, ela é sempre feita no início dos nossos projetos. Como esse produto vai levar a palavra de Deus? Como esse produto vai provocar as pessoas a pensar em Deus? Porque é a evangelização. Então, quando ela ganhar aquele chaveiro, ela ali vai receber uma mensagem de algo que ela precisa buscar. Nossa, o que é isso? É uma cruz? O que é isso? É uma medalha de São Bento? O que é isso? É a ermida de Nossa Senhora? E Deus aí também faz a parte dele. Nós acreditamos que tudo, sem nenhuma exceção, todos os produtos que o Davi tem, e são muitos, graças a Deus, nós queremos comunicar o evangelho. E aí nos tornamos esse grande celeiro com esse grande arsenal da palavra de Deus. Eu lembro que eu trabalhei também por um tempo, assim, bem ligada ao Davi. Na época, Fabi, eram mais de 4 mil produtos. Tem uma noção hoje, assim, quanto está mais ou menos? Ah, a gente já aumentou o mix. Porque também os novos modelos de negócio, sobretudo o e-commerce, né? As vendas virtuais, lojas virtuais, eles exigem muitos produtos. As pessoas navegam nas lojas. Tem que ter novidade. Exatamente. Elas querem muitas opções. Então, a gente está também crescendo o nosso mix. Eu não tenho um número exato do tamanho do mix, mas no seu tempo, você está falando aí de dois anos atrás, mais ou menos. Dois anos. Eu creio que a gente tenha crescido aí em torno de uns 20% nesse mix, sem dúvida. Não é um número exato, mas eu vejo a crescer. Olha, gente, vamos lá, Fábio. Pelo número de folhas deste catálogo, porta a porta. E aí não está tudo. Tem coisa que tem na loja virtual, não tem no catálogo. Faz a conta aí, Fábio. São 160... 161 páginas. Tem uma média aqui, vamos pegar essa página aqui, ó. Cinco, seis. Dois, três, cinco, seis produtos. Por página. Gente, é muita coisa. Exatamente. Aqui, então, a gente já aproveitando, já que eu peguei aqui o catálogo, falando que assim, o Fábio disse que todo produto, ele tem esse apelo de evangelização, né? Às vezes é um versículo bíblico, mas a gente sabe que a eficácia está justamente na palavra de Deus, né? É na força que essa palavra, nós vivemos da palavra, sabemos que é Jesus vivo na palavra de Deus. Então, de fato, ao ler um versículo bíblico numa camiseta, num chaveiro, a pessoa está ali em contato com a palavra de Deus. E nós não temos noção do resultado, do fruto, do impacto, que ao ler uma camiseta, ao ler um adesivo num carro, ao ler um versículo bíblico num chaveiro, isso pode gerar na vida da pessoa, né, Fábio? Exatamente. Eu posso testemunhar, eu sou muito visual, né? Então, ao ler uma mensagem de uma camiseta, ao chegar numa casa e encontrar um quadro, uma imagem, uma cruz, sem dúvida aquilo causa sempre em mim um impacto, né? Então, um pensamento, nossa, essa casa tem uma cruz e Jesus morreu na cruz e ali eu já começo a refletir. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o produto de evangelização, ele tem esse efeito, porque nós nascemos da palavra de Deus. Então, é muito legal ver o que o produto de evangelização causa em nós, né? Essa semana nós recebemos o CD oracional Vinde a Deus em meu auxílio, Márcio Mendes, o Peter e a Ana Lúcia gravaram e eu fiz a experiência de escutar esse CD. E como eu rezei, como me fez bem, né? Eu estou até hoje, na primeira vez eu escutei umas cinco vezes direto e fiquei ali rezando durante a noite. No outro dia, fui procurando outras pessoas ali do convívio do Davi, que também fizeram uma experiência. Hoje, eu conversava com uma pessoa lá do Davi e ela me falava que está lendo o livro Curar-se para Ser Feliz e como aquele livro está fazendo bem a ela. Pessoa de 50 anos, um dos gerentes nossos lá. E ele falou, nossa, eu estou descobrindo coisas que lá atrás eu deveria ter visto e hoje eu vejo que eu preciso crescer nisso. Então, o produto de evangelização que a gente vem aqui, que a gente oferece, que a gente mostra no catálogo, ele causa um impacto em nós. E a gente não pode reter aquilo que é bom, não é? Então, aquilo que é bom para mim, é bom também para você. Então, eu não tenho dúvida que o produto de evangelização da Canção Nova e o produto de evangelização de modo geral, ele tem muita coisa para acrescentar na sua vida. Eu até estou com a página aberta aqui e quero parabenizar o Davi pela variedade de produtos de Madre Teresa de Calcutá. Uma santa vai ser beatificada agora, em setembro, pelo Papa Francisco. Não se encontra muito material, dificuldade de encontrar livro, ela não tem muitos escritos, mas a Canção Nova também se lança. Esse livro aqui eu já li, já apresentei duas pessoas com esse livro. Ele é maravilhoso, mas não é só isso. Agora a gente já tem camiseta, tem dezena do texto. E olha, Fábio, eu fiz uma experiência, acho que tem uns três anos atrás. Eu estava indo para o sul, em missão, e na época eu estava lendo A Juventude e a Força do Amor, de Dom Rafael Cifentes. E eu estava lendo esse livro no avião, e um senhor do meu lado, do interior do estado do Rio Grande do Sul, me falou que ele e a esposa trabalhavam com a juventude na paróquia dele, faziam encontros e tudo. E eu estava na metade do livro. Nós passamos o voo, parei de ler, passamos o voo todo conversando, ele não conhecia muito a Canção Nova. E no final eu fiquei com aquela sensação que eu tinha nas minhas mãos um conteúdo rico, que tinha tudo a ver com a missão dele. E aí no final do voo eu disse, olha, vou te presentear com esse livro. E a história desse A Juventude e a Força do Amor é que eu comecei a ler o livro três vezes, eu dei o livro para três pessoas, e aí o quarto livro, então eu consegui comprar, terminar de ler, e dei o quarto livro também, e eu não tenho mais nem esse livro em casa. Mas é isso, desde aquele dia, sempre que eu viajo, eu carrego um livro do Davi na minha bolsa de mão. Porque o que eu percebi? Claro, nem sempre, mas ali do meu lado, uma pessoa no ônibus, no avião, Deus sempre coloca alguém. Então também eu faço essa experiência, eu sou da Canção Nova, eu preciso aproveitar. E às vezes é um presente que tu dá. É um livro ali, gente, de 10 reais, 12 reais, 15 reais, que a gente não ganha. Eu vou ali na loja, compro, mas presenteio alguém. E qual é o bem que eu estou fazendo levando esse produto? Então isso é uma experiência particular que eu fiz e entendi. Então agora sempre que a gente viaja, eu e o Protássio vamos de férias, a gente tem alguma coisa da Canção Nova na mala, porque alguém ali que se beneficia. E é assim também, o evangelizador porta a porta é esse braço da Canção Nova espalhado. Mas a gente sabe também, Fábio, que sócios adquirem os produtos. Eles são sócios, eles doam, a gente tem a nossa campanha e eles fazem dos produtos o seu algo a mais. E o Davi está dentro desse percentual da campanha, né, Fábio? Exatamente. Quando você adquire um produto de evangelização, seja para você, seja para fazer um bem a alguém, como a Letícia estava trazendo, você também está contribuindo com a campanha. Porque toda receita gerada pelas diversas formas que temos, Clube da Evangelização, Davi, eventos, enfim, essa receita é revertida para a campanha. Então quando você adquire esse produto, seja para você, seja para você dar de presente, você também contribui. E por isso eu não me canso, não só porque hoje sou o responsável lá no Davi, mas não me canso de incentivar as pessoas a comprarem os produtos de evangelização. Porque essa atitude que a Letícia tem de dar de presente, ela pode ser justamente a resposta daquela pessoa que rezou com a palavra que trouxemos no início hoje. que invocou a Deus e que buscou uma resposta. Quantas vezes um livro foi uma resposta para uma situação que eu estava vivendo? Quantas vezes uma música foi uma resposta para um momento que eu ia passando? E que chegou! Chegou por um e-mail, chegou pelo YouTube, chegou por um CD que eu ganho, chegou por um livro que veio e que eu tive a sensibilidade de entender que Deus queria que a resposta que eu estava procurando estivesse naquele livro. Então não tenha medo, não tenha medo. Se você pode ajudar a Canção Nova, eu sei que os tempos não são fáceis financeiramente. Se não é para você, também não é para a Canção Nova. Você vê aí o gráfico, são 20% hoje já no dia 10. Precisaríamos estar mais avançados. Mas não tenha medo de presentear com um produto de evangelização. Dê um produto de evangelização de presente, seja para uma criança, seja para um pré-adolescente, para um adolescente, para um adulto. Se vai fazer bem para você, vai fazer bem também para outra pessoa. E aí quando você adquirir esses produtos, você vai estar contribuindo para que esses 20% que a Letícia está mostrando cresça e no mês de agosto, que sempre é um mês muito difícil para nós na Canção Nova, nós possamos evoluir e chegar ao nosso 100%. Fábio, no nosso gráfico que o Fábio tem em mãos, aparece ali o valor da família do boleto bancário, família do débito automático, o Davi. Dentro desse Davi, o que que entra aí nessa conta do Davi, que soma nesse percentual alcançado, Fábio? O que que entra aí? Aqui são os livros que você adquire, os CDs que vocês adquirem, todas as compras nas lojas. Nas lojas virtuais, pelo Evangelizador Porta a Porta, nas nossas lojas físicas espalhadas por todo o Brasil, pelo Call Center. São os canais de venda, né? São os canais que a gente tem, que a Letícia está me impulsionando aqui a lhe dizer. Aqui é uma parceria, a gente ajuda. Gente, é o Call Center, é que você liga pelo nosso telefone, é a nossa loja virtual, que hoje passa aí por esse momento de reestruturação. Então, temos uma nova loja virtual e hoje com uma possibilidade para você que é sócio da Canção Nova. É uma promoção que nós fizemos para os sócios. Então, quando você entra na loja que você faz o seu check-in, você tem 15% de desconto em todos os produtos de evangelização. Nossa, gente! Então, é uma possibilidade nova que também os nossos clientes, os nossos sócios, estão aprendendo a manusear essa nova loja. Porque ela é diferente, ela exige uma busca diferente. Quem já navega muito por internet, já está mais inteirado. Mas quem navegava pela nossa antiga loja, que já estava há algum tempo defasada, está tendo algumas dificuldades. Mas é natural. Então, agora você faz um check-in para entrar na loja. E se você é sócio, você já tem esse benefício. Em breve, daqui a muito pouco tempo, você vai ter a possibilidade de fazer a sua doação também pela loja. Então, você vai lá, compra um produto de evangelização, já vai ter lá um iconezinho e você já doa direto ali na loja. Nós começamos a fazer alguns testes, tivemos alguns probleminhas agora nesse primeiro momento de integrações e sistemas. Mas já, já, você vai ter essa possibilidade, você sócio, de também fazer a sua doação pelo site da loja. Então, é contribuir, é fazer a experiência, é ligar, é entrar na nossa loja virtual, é procurar um evangelizador porta a porta, que é tão maravilhoso esse trabalho que essas pessoas fazem. São propagadores do evangelho junto com a Canção Nova. Então, é você procurar um evangelizador porta a porta, uma loja Canção Nova na sua cidade. Algumas lojas fecharam, estão reabrindo, por um processo que nós estamos reestruturando, mas tem uma loja Canção Nova na sua cidade. Não deixe também de ir até ela e adquirir os produtos de evangelização. Ô, Fábio, agora assim, alguém que está lá em casa, nos assistindo, ou está nos ouvindo, vendo pela internet, e tem alguma sugestão. Olha, eu percebo que tem livro falando disso, daquilo, daquilo, tem CD, ou CD oracional. Agora, o Fábio acabou de citar um CD. A gente viu aquele CD maravilhoso também de Nossa Senhora. E a pessoa tem uma ideia aí de produto. A gente sabe que a família Canção Nova, muitas inspirações são acolhidas, são postas em prática. Eu lembro do calendário, do santuário, depois agora o calendário da digitalização, foram ideias que foram sendo postas em prática. Alguém tem alguma ideia, sente necessidade de algum produto, tem algum santo, ou uma frase bonita aí, que pode virar uma camiseta legal. Como faz, Fábio? Se você tem acesso à internet, nós temos colhido muitas sugestões pelos comentários dos nossos Facebooks, das mídias sociais. Olha aí, fez isso aí. Então, é a gravadora Canção Nova, Facebook da gravadora Canção Nova, uma sugestão de CD. Facebook da editora Canção Nova, uma sugestão de livro. Loja Canção Nova no Facebook, você tem lá todos os nossos produtos. E se você não tem a possibilidade da internet, você faz uma ligação no nosso call center, deixa a sua sugestão, que nós vamos estar atentos com certeza a ver a viabilidade e a inspiração que você está trazendo.